Agora você me perguntou um pouco. Mano, logo quando eu começo a falar, eu tenho que lhe perguntar aquele copo de leite para morrer. É para morrer, pobre que tinha o dinheiro para pedir leite no café. Você está falando, não, aquele copo de leite é nós embora o café? Eu falo assim. Eu falo assim. Mão quem começa a trabalhar, tem uma versão mais antiga, mas tem o mesmo sentido. O copo de leite tem dois significados. Ele é uma conotação racial e classista. Eu começo a classista. Vamos ao copo de leite. A escola primária era lá na próxima escola grande. Um de que gostam, não esqueço o que dizem. Tem café Sofia, tem cinema. Que na tempo colonial era um co-exército português. Ele ia votar a escola, milhaquinhos tudo a escola primária. E já na altura, era só um menino para tocar se tudo lá. Antes do tempo colonial. Começa um governador naqueles políticos que estavam coloniales. Para mostrar uma colonização só suave. Desde que começa a seta. Para o menino subir praia. Bastura. Com o menino subir praia. Ele é conversa com o menino grande na platô. É quem nunca viveu. Inclusive, o menino tinha fama. Eles misturam seus filhos. Eles fazem greve. Eu já tive uma época em que a escola fica lá na moradia. Na moradia não. Na moradia não. Lá na... Que não está se chama Batari. Rua Curé. Sim, sim. Madragó. Fica por aí. E para ninguém se gostar, mistura. Então, ninguém começa a mistura. Aqueles geração de montagem. A mitad que começa a mistura na escola grande. O que é que tinha? Não se fala de tempo de leite popota. O único que deram leite popota com o diarama. Eu acho que não sabe quem não comeu na vida. Mas ele não gosta agora. O leite popota nunca gostava. Diga o que eu disse. Então, eu vou dizer o que aconteceu. Quem que tinha condição de levar esse leitinho, o copo de leite... Que hoje é uma coisa banana, né? Vou levar aquele copo de leite, com aquele chante, para a escola. Não se falou de anos 80, anos 90. Ok? E... Então, começa a ter... Houve uma distinção de meninos de copo de leite. Copinho de leite para meninas... Meninos, supostamente. Com o leite para a porta de aranha para o pobre. Não foi para o tralhão. Mas como ele estava na hora de goerê, alguém não poderia ter evitado. É. Portanto, ele estava na hora de goerê, quem quer passar para se tomar o goerê. Então... Começa aquela conotação de copo de leite. E copo de leite visto como... Uma questão de elite. De classe, é. De classe. Agora, depois o cuba de obelo. Porque os meninos... César Pelino. Menino mal branquinho. Cabelo fino. César Pelino. Tinha tudo uns traços de morgados. No meio de outra história de Santiago. De morgados. De guenques. Que era sempre foi lhe difundiado. Até porque Platô era quem. Verdadeira história da Copa Verde. Guenques. Pastar na cidade velha. Depois eles vêm para a praia. Estinha até lá. Na zona São Francisco. Na zona São Domingos Paribas. Aquele aquelite de Copa Verde. Aquele aquelite de Santiago. Aquele aquelite de Copa Verde. Então, morar na Platô era obrigatório. Aquele aquelas casas. Às vezes, novo, ainda era armazão. Não sei. E depois eles vêm para ali. Então... E era basicamente que eles usam. Então, copiam leitos. Aquele conotação. Classe. Quem tem condição. A melhor condição. Aquele que estão de... De mais clarinho. Mas clarinho. Agora. Neliceu. Cantando no baliceu. Meninos de grade. E onde seria ele seu? Venturados. Ok. Ah, ele falou. Esqueci. Mas não vê se tinha só um vecino. Sim. Estou muito difícil. Não. Tinha só um vecino também. Certo? Nossa. Corna Santiago. Na praia. E com a base. E botinha um tomo. Tinha grade. Que grade era um território de meninos com apelete. Mas grade o que seria? Grade o que tem tradição tem aquele grade. Que os grados para... Como era parte que os curava. Que difícil o princípio é. Se não botou foi ele. Depois tinha Senzara. Que era netos. Botia um aneto. Depois veio ficar doce. Botia aquilo de marcação. De classe. Claramente. Ou seja. Depois do tempo. Turma B. Turma C. E o resto. Coisa que está acontecendo. É que lá. Não é que não surge borra. Ou borra café. Borra. 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 E borra. É tudo doce. Por favor. Por favor. Não tem que ir para trás. Antigamente. Antigamente. Uma expressão que quem se usava. Que era gentilho. Com gentios de Guiné. Não se fala de inglês grande. Colégio. Gentios. Você não fala assim na Bíblia. Gentios. De Guiné. No fundo. Ele é hebraico. Ele é selvagem. É selvagem. Digne. Para uma cor de pele. Gentios. Não se fala de negro escravo. Apenas escravo. Que era o que você falou. O povo tinha gentilho. Gentilho era quem? A quem era quem? A quem era aquele que na rap. Hoje não se fala de Raus Niemanns. E. Que não. Literatura. Ele não se fala. Na Cabo Verde. O nome original que não tem. Ele é escravo adentro. Ou escravo doméstico. Esse que é gentilho. Ou seja. Que depois. Que depois. Aquele processo que não tem que ser criados. Aquela tradução cultural. Aquele alguém que cria. Que é filho de empregado. Ou então. Que está tomando. Que está acusando para uma família pobre. Ou madrinho ou padrinho. Que está criando. Ele mora o filho. Mas pega o filho. Só tem aquela perspectiva. Que os meninos. Eles eram. Eles estavam no mundo. De copo de leite. Mas é que era copo de leite. E é que os meninos. Que é o que tem confusão. É isso que está tomando conta. É isso que está passando. Elas eram. Tivem a funcionar na moda. Menino mandado. Então. Suja. Que a demarcação. Bora café. E tem uma conotação racial. Também para uma barra. Suja. Preto. Só tem. Se que surge. Mas. Tinha algo. Bufla. Ok. Tem aquela parte. De cor. E tal. Mas. Naquele parte. Sobre o tipo de segurança. Menino mandado. Bora café. Também era um erogio. De certa forma. Ou nunca era um erogio. Depende da perspectiva. Que bom dia. De perspectiva. De baixo para cima. De porferia para ali. Para centro. Ele não erogio. Hum. De perspectiva. De quem que está usando. De elite. Digamos assim. Entre aspas. Ele é quem erogio. É tipo. A mina chamaram Branguinho. Mas. A minha chamaram Branguinho. E a minha chamaram Branguinho. E a minha chamaram Branguinho. Não é? Ele é preto. É a mesma coisa. Já vai borrando-se. Ele é um dominitivo. Por que você fala tolero. Ele é tolerável. Ele é tolerável. É uma coisa cristã. Ele é tolerável. Mas. Ele depende de maneira que você pode. Claro que um. A questão de Raus Negas. Raus Negas, por exemplo. E. A expressão ali. Para quem é que é Raus Negas. Ele tem privilégio. É. Meio de casa. Só que. Ele tem privilégio. Em relação a aqueles outros. Mas. Para quem é que está contra ele. É que é tão. É muito tempo. Não tem alguém que se fala gentil. Botei uma expressão de tuas artesas. Não tem alguém que se ganhe. Está ficando assim. Hum. Eu digo. Eu pensei em alguém. Gentil. Eu pensei em alguém. Como olha. Está se tapando ali. No fundo. Aqueles meninos. Tendo à volta. De casa grande. De morgadil. Ou seja. De casa grande. É. No fundo. É aquela. Agora. Quem é que é uma grande. Que te aflou. Uma boa. Que foi surgindo. Não. Não se tanto. Para a Académica de Praia. A Académica de Praia. É um. É. Pelo menos. Que expressão surge. Popularizado de maneira. Quem flou. Mas. Não se tanto. Salvo eu. Que académica. Suja. Académica de Praia. Equipa. Sim. Académica de Praia. Tinha futebol. Um time. Que tinha. Financiamento. De Serban. Serban. Era na platô. Serban. Agégo. Ou seja. Não. Serban. 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 E naquele. Rapaz. O que estava jogado. Rapaz. Era bom. Rapaz. Estadar. Só. Leite. 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 Leite em pó. O discurso. Ele tem uma origem enorme. Benelassil. Que é uma conotação elitista. Claramente elitista. Mas depois ele ganha uma conotação racial e populariza entre anos 80 e anos 90. Que é aquela altura que me frequenta ali em anos 90. Ou seja. Então. Que ele que não te fala com a polita surgiu. Exatamente. Até porque meninos com a polita. Depois que entrarem de droga na caverna. A partir de início 90. E que os meninos que começam a olhar com a polita. Com a droga surge naquele mundo. E eles viram até a expressão pataqueiro. Pataqueiro é traidor. Que hoje não está flechido. Não está flechido. X9. Mas não tem um nome dele. É pataqueiro. E surgiu naquele mesmo altura. Mas em que sentido? Existe uma outra língua? Não. Pataqueiro é tipo um copo de leite. Mas a gente está naquele outro lado. Não tem que assistir. Que privilégio. Ok. Que lugar era pataqueiro? Sim. A expressão de pataqueiro surge na verdade. E na hora é padinha. Por exemplo. Boa votação em um grupo para passar com padinha. E o outro telefone. Eu sou um pataqueiro. Amigado é pataqueiro. E o outro telefone. E o outro telefone. É chico. É chico. É chico. É chico. Depois, pronto. Depois rapaz. Tinha aquelas malta que testavam mais para aquele outro lado. Que era pataqueiro. Para moda. E... Que no outro telefone não tinha. Que era catastróleo, né? Que era catastróleo. Ah. O pataqueiro vai estar surre com essas coisas. Que é as coisas ali. Mas... Mas pronto. Mas aquela coisa que começa nas anos 90. Hoje pataqueiro ganha outro nome. Já. 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 Já ainda estão utilizados. O pataqueiro ainda estão utilizados. Sim. É o contexto de droga. Sim. Mas a pergunta a alguém que não utiliza para te quero. Se calhar eu sempre tinha, mas não do começo a dar um realce, a ver que o droga é que eu começo a te quero. Se eu falar alguém para te quero era mau, mano. Não. Não é pejorativo. Não é pejorativo. Não é pejorativo. A minha mulher fala assim. Eu gosto muito de chibu. Mano, não devemos usar o pé e a letra. A mim é que é chibu. Exatamente. Sim. Não devemos usar o pé e a letra. Para morrer. A expressão se te quero em novos sentidos. Isso aí vos é que é chibu, você entende? Sim. Mas nem sempre o uso de expressão é ligado junto com o conhecimento de aquela expressão. Claro. Você entende? Pessoas da capa... Eu me lembro um tempo, em 2012, em 2011, ainda se lembra. Um grupo de alunos de Unicef, acho que alunos de comunicação, eles criam uma marca, de uma marca e a letra, de uma marca. Não sei. A minha única questão é no boca. Um fala claro, mas sim. Eu tenho que saber história não. Sim. E a marca tem uma história com uma história bonita. Uma história bonita, não sei. Claro, o que é tornado... É uma história de níger, não é? Até porque níger original não é aquele que está a falar. O níger é uma elite. E... Ah, pronto. Depois eu tenho aquela coisa. É uma história níger. Ela passa a falar, ah, níger é meio negativo. Não. O bobo tem aquela coisa de black is beautiful. Aquela coisa de afirmação simbólica. Certo. Pronto. O bobo tem aquela lógica ali. Uma que torna a Bora Café. Só que a maneira que eles apresentavam foi assim. É bobo tem aquela história de Bora Café. É uma coisa que surge. Na que contexto? E depois para o bobo é um... Sim. E às vezes faz a promessa de ser bonito. É. O bonito. Por ti, bem, justifica que foi uma outra readapta-lhe do outro significado. Mas conhece aquele outro primeiro. Pô. Esse Buddy Pena. Te lembra? Surge uma marca da Celca Soboli. Foi uma escândalo. Foi uma escândalo. Não. Aquela marca tinha ali própria. Eu tinha um C. Eu tinha uma coisa de bode. Um chifre com cabeça de bode. Nada contra. Só que você até glorifica uma coisa. Que é que é propriamente uma coisa de bode. E até aquela camisa. Tipo. Às vezes desenharam a garça ali. Às vezes desenharam ali sim naquela parte ali. Outros eram ali sim. Mano. Depois acho que eram os portugueses que estavam atrás. Aquela história que encontram. Uma pessoa não está na curso, não está ali de férias. Mas claro. É que a verdade é que a gente estava hoje. De aquela maneira. Para uma coisa de marketing. E capitaliza tudo o que usa. Não dura que vem da conta. Mas não podia fazer bem. Assim. À larga escala. Pessoas de fora. Hoje. A maneira de usufruir disso. Você entende? Eles usufruem. Opa. É. Quer dizer. Em termos de marketing. É genial. É duro. É toque. É duro. E naquela altura. Por então. Essa sala é de 2004. O telefone é publicitário. O telefone é publicitário. Não passou muito o telefone. Que... Lino está na rua assim. E estava... Salva uma mulher. Está parecendo um patriarca. Ele está falando. Liga. Não é seno. 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 Mas... Não é seno. Vinha de selo. Se ele vinha de selo. Ou aquela camisa. Que marca de selo. Não. Marca criaram uma selo. Para quem te lembra. Mas puto. Ele era animador. Na selo. Era tipo que as marcas que tinha. Que tem hoje. Que é famosa. Que é shirtzão. Era do tipo. Não é seno. Que é mesmo grupo. Paradoria. Era do tipo que as faziam. Mas era um... O caçubóide está na boca de tudo. Ele ganhou. Só que sim. O caçubóide aqui é algo de glorificar. Naquela altura é complicado. Até para quem te lembra. Quem te lembra. Que na área de glorificar. Ou seja. Hoje em dia. Se calhar. Se bem criar um caçubóide. Pode ser mais aceitável. É. Naquele tempo. Hoje em dia. A mim também. Onde há algum site. Que abriu. Que chamava. Copulete. Que era um site. Que tinha fofoca. Ou seja. Se o objetivo era. O fofoca. É. 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 É.